Bom dia a todos, vamos ao nosso devocional de hoje em Daniel capítulo 9 versículo 6 diz assim a palavra do Senhor E não demos ouvidos aos teus servos, aos profetas que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nosso pais, como também a todo o povo da terra Infelizmente as pessoas naquela época, muitos não deram ouvido o que Deus tinha para eles, que os servos de Deus falavam para eles Deus enviou muitos profetas para falar ao seu povo durante muitos anos, mas suas mensagens haviam sido ignoradas Como é nos dias de hoje, pessoas têm ignorado a verdade, a mensagem do Senhor Jesus Cristo A verdade tinha sido dolorosa demais para ouvir naquela época e é hoje também dolorosa para ouvir Deus ainda fala claramente e com exatidão e por intermédio da palavra de Deus a nós E naquela época falava também aqueles da antiguidade também Ele também fala por intermédio de pregadores, professores Ele usa essas pessoas para falar a palavra de Deus É verdade que tem pessoas também que distorcem a palavra de Deus Mas tem pregadores, tem professores, tem muitas pessoas que realmente pregam o que está escrito na Bíblia Às vezes a verdade dói e preferimos ouvir as palavras que acalmam, ainda que seja falsa Se você não está disposto a aceitar a mensagem de Deus, talvez você esteja tentando evitar uma mudança dolorosa em sua vida Não se contente com uma mentira que acalma, mas que trará um duro juízo Aceite a verdade, ainda que seja dolorosa, só ela nos ajudará Que é a verdade, que é a palavra de Deus Essa é a verdade Que nós possamos então aceitar a verdade e seguir a palavra de Deus Amém? Deus abençoe a todos